Na sessão ordinária dessa terça-feira, 4 de outubro, os parlamentares analisaram uma pauta contendo oito matérias, sendo três projetos de lei a serem votados em segunda fase e cinco projetos de lei com pareceres de rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dos cinco projetos de lei com parecer de rejeição, quatro foram mantidos o parecer da CCJ e um teve o parecer rejeitado pelos vereadores. Já os três projetos de lei que estavam na segunda fase foram aprovados e agora seguem para a sanção. Um dos projetos aprovados foi o da vereadora Michele Alencar, do União Brasil, que determina a disponibilização de uma sala de apoio à amamentação em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta em Cuiabá. Eu estou falando disso, porque o que é? 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 vocês mais consideram as possibilidades de que o uso do país vai ser uma boa experiência do plano. Então, é uma questão de consultoria. Essa é uma questão de consultoria para o método daquilo que era o método, daquilo que ela tinha, de que eles tinham um valor, relacionamento, esse método. Então, entre o que eles acham que não existe Então, não é? Não é? Então, talvez a gente tenha um pouco mais de uma questão que a gente tem que ter um projeto de hoje que vai apresentar as rotinas que a gente tem a ver com a carteira do Brasil. Então, o professor, também é um professor do Curio, um professor do Curio, um grande curioso que ele está no nosso projeto, também é um projeto de hoje, em que ele tem um projeto de hoje que ele é um projeto de hoje, também hoje em dia, hoje em dia, uma mãe me unha com a urgência, como eu estou lá, está em cima de 500, acho que ele fala incrível, é isso que eu posso olhar para mim e você, eu posso olhar para mim o trabalho de um lugar, e eu vou ver o que você está me tomando, porque a gente tem que me enviar, porque a gente tem que ver, e aí�, fica mesmo que eu porque eles têm um trífego, que eles têm um trífego, é o que eu sou, que é o que eu sei, que é isso, é o que eu tenho que fazer isso aqui no dia, que eles estão falando e eles estão aqui, e o levante, eu a possibilita pela lei também pelo céu, tem exatamente possibilidade de acolher uma aviação, como já falei a conversa para o presidente do Brasil e o que intertwina na área a concordagem at workar até os dias diferentes. E não é isso que eu tenho muita importância, porque eu não tenho que estar aquilo a melhorar, mas isso que está acontecendo com as pessoas. Então é o que eu tenho assim, mas você tem uma desigualdade que eu estou no coração Mas a gente falar de uma coisa que as pessoas querem fazer no quão vocês vão fazer, como vocês podem fazer, enquanto vocês gostarem de fazer e não ver. Eles já me ajudam, como vocês têm feito isso assim, e também uma política que faz uma resposta, mas mesmo que veja... Então, 25 dias que eu vou fazer aqui, 30 anos, 3 meses. É o que eu vou fazer todo o resto. E, por exemplo, o que eu gostaria de trabalhar? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.